Pela manhã O sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia a dia a adoração E eu pelo caminho Cantarolando uma canção Quando da igreja Vou me aproximando Ouço um grande barulho De glória a Deus Que linda unção Igreja simples Chão batido Casa humilde Mas ali nunca faltava O amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos meus Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de esteira Feito de barro e capim Pode ter algo Mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha verde Só saudades que restou Casinha velha Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de esteira Cobertura de esteira Feita de barro e capim Pode ter algo Pode ter algo Mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha verde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha verde Casinha verde Só saudades que restou